Olá galera do canal Granja Mascarenha tudo bem galera mais um vídeo para vocês Neste vídeo vou falar dos 5 momentos mais prazerosos na criação de galinhas Eu já fiz um vídeo falando sobre os momentos mais estressantes na criação Agora chegou a hora de falar sobre os momentos bons Também vou mostrar as melhorias que fiz nesta baia Especialmente para a fase de crescimento dos franguinhos, beleza? Desde já quero mandar um abraço para Dona Maria Annalice E seu esposo Antônio Francisco de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul Um abraço também para Gabriel César Tito Marques de El Salvador Xami de Mosqueiro João Souza do criatório Sonho Meu E para finalizar um abraço para Jean Gomes lá do Amazonas, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo Não esqueçam de deixar sua curtida E se inscrevam no canal, se não forem inscritos ainda, valeu? Vamos ao vídeo A criação de galinhas é uma atividade muito satisfatória Quando não se pensa, apenas no dinheiro Uma criação no fundo de quintal, no sítio, na chácara Para consumo próprio e para fazer uma grana extra Os lucros também fazem a felicidade do criador Formular uma ração Construir um galinheiro Tudo pode ser trabalhoso Mas o manejo e os cuidados em geral São uma verdadeira terapia Para os entusiastas da criação de galinhas Um plantel saudável e produtivo Por si só, deixa qualquer um animado Mas existem momentos mais prazerosos E até inesquecíveis Para qualquer criador Encontrar um ninho no mato Encontrar uma ninhada no mato É uma coisa muito bacana Quem nunca saiu para procurar um ninho no mato E ficou muito feliz Quando o encontrou Principalmente quando está cheio de ovos Eu achei esse ninho aqui perto da granja Não é das minhas galinhas Na verdade é das garnizeses da vizinha As minhas galinhas já se habituaram a pôr nos ninhos Que fiz para elas dentro do galinheiro E já faz tempo que as minhas fizeram um ninho fora do galinheiro Colher ovos Colher ovos É uma das melhores coisas Numa criação de galinhas É uma atividade que ninguém reclama Até porque São eles que garantem O sucesso da criação E a produção de ovos É o resultado de um bom manejo Então Só de ver os ninhos cheios de galinhas Eu já fico animado Adquiri uma nova raça Quase todo criador Tem em mente a aquisição de uma nova raça Principalmente os iniciantes A felicidade é imensa Quando a gente consegue uma raça muito desejada A felicidade é a mesma Quando os cruzamentos dão os resultados esperados E eu fiquei muito feliz Quando adquiri a Rhode Island Red Minha raça preferida Outras duas raças que tenho em mente E que ficarei muito feliz Quando fizerem parte do meu plantel São a Cornish E a Marans Galinha iniciando a postura Qual criador não fica muito ansioso Pelo início da produção de ovos E suas galinhas Eu fico observando todos os detalhes Todas as características de uma ave Prestes a iniciar a postura Desenvolvimento de crista Barbelas A ave cantante E quando a gente observa os primeiros ovos É uma alegria Quando nascem pintinhos O nascimento de pintinhos é Sem dúvidas Para mim O momento mais prazeroso Na criação de galinhas É o resultado de um bom trabalho De muita dedicação A reprodução não é tão simples Como muitos acham que é E ter boas taxas de eclosão Requer um ótimo manejo Com as matrizes E com os reprodutores Além disso O manejo para que esses pintinhos Se desenvolvam bem Precisa ser impecável Portanto Não é prazeroso Apenas vê-los nascer Mas Observar todo o seu desenvolvimento Com os cuidados diários Por isso Eu fico horas e horas Observando os pequenos E nessa fase A gente já começa a notar Os que tem potencial Para serem bons Reprodutores E boas matrizes E vocês O que acham? Qual desses momentos É mais prazeroso na criação? Deixem aí nos comentários E falando da melhoria Aqui na Baia dos Franguinhos Fiz Algumas coisas simples Mas Extremamente necessárias Primeiro coloquei tela Apropriada para pinteiro Nas laterais E na divisão das baias Isso vai impedir a entrada de predadores E a saída dos pintinhos Já que eles são danados E ficam subindo na mureta Ainda pretendo colocar Dessa tela No restante do galinheiro Para impedir a visita Dos pardais Esses pássaros Eles trazem muitas doenças Daí já retirei as aves do pinteiro Limpei E higienizei o local Deixando no jeito Para a próxima ninhada Tchau 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 E a turminha aqui Olha a felicidade No espaço maior Isso é ótimo Para o bem estar deles Outra coisa que fiz Foi um comedouro para eles Na verdade Fiz dois Comprei Três metros De cano PVC Com 75 milímetros De diâmetro É uma espessura muito boa Para aves jovens Fiz uma abertura De 5 centímetros De largura Em um E no outro Essa abertura Foi de 7 centímetros Então Para aves um pouco maiores É ideal Que você tenha Comedoros Nas medidas certas Para cada fase Das aves Também comprei Quatro tampas E fixei Em tábuas Para apoiar Os comedouros No chão Ficou bom para os pintinhos Nessa idade Não há muito o que fazer Para impedi-los De entrar no comedouro Mas pretendo fazer adaptações Nesses comedouros Um pouco mais pra frente É como eu sempre falo Tudo pode ser melhorado Então é isso galera Mais um vídeo apresentado no canal Eu espero que vocês tenham gostado Se chegou até aqui Não esqueça de deixar sua curtida E em breve Trarei outro vídeo interessante Um abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho